Salve galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse vídeo de hoje é um vídeo sobre percurso de aço. Eu vou estar ensinando e explicando o que é percurso de aço, pra que que serve e como libera o percurso de aço. Muitos de vocês são novatos e entraram no jogo agora. Eu estou recebendo muitas perguntas sobre percurso de aço. Lucas, como ativa o percurso de aço? Lucas, pra que que servem essas missões? Lucas, como que faz isso? E a última missão, o último comentário que eu recebi foi do inscrito Dark Ghost. Um salve pra você, mano. Tá aqui, eu resolvi depois de muitas perguntas, tá trazendo esse vídeo explicativo pra galera que tá iniciando, beleza? Antes de iniciar o vídeo, aquele velho recado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Dicas e sugestões nos comentários. Eu sempre estou lendo os comentários de vocês. E assista esse vídeo até o final, pessoal. Fazendo isso, vocês me ajudam demais aqui no YouTube. Então eu conto com vocês. O que seria percurso de aço? Percurso de aço nada mais é do que você enfrentar inimigos de nível 100 acima. Como que você ativa o percurso de aço? Tá vendo aqui do lado que tem essa chave? Sistema de origem normal. Embaixo tem percurso de aço. O que seria o percurso de aço? Inimigos tem mais 100 de nível. Seria o que? As missões que você fez ali, que é nível 40, nível 20, nível 15, nível 2, nível 5. Vai acrescentar 100 níveis nessa missão. Então vai ficar 140, 115, 105. A vida dos inimigos tem 250% a mais de vida, os inimigos. E eles tem 250% a mais também de escudos. E também 250% a mais de armadura. Lucas, é foda percurso de aço, hein? É só pancada? Inimigos nível 100 a mais? Mais vida? Mais escudo? Mais armadura? Sim pessoal, é pancada. Mas porém, de benefício você tem 100% de chance de obter recursos e tem 100% de chance de obter mods. Então pra você farmar mods, farmar recursos, é muito mais eficiente no percurso de aço. É mais difícil, porém é mais eficiente. E as missões no percurso de aço, existe mais quantidade de inimigos. Você faz uma missão, exemplo, na terra, aquelas do início, são pouquíssimos inimigos. Você faz ela no aço, são muitos inimigos. Então aumenta a quantidade de inimigos que você enfrenta. Com isso você tem mais chances de obter recursos e mais chances de obter mods. Essas são as desvantagens e as vantagens do percurso de aço. Beleza? Pra você ativar o percurso de aço, você tem que estar aqui no seu sistema de origem normal, clicar nessa chavinha e vai mudar as missões pro percurso de aço, pessoal. É dessa forma que você vai pro percurso de aço. Ah Lucas, mas no meu não aparece essa chavinha. Um exemplo. Essa primeira missão do jogo é nível 1 a nível 3, mas no percurso de aço, ela fica nível 101 a 103. Beleza? Ah Lucas, mas como que eu ativo essa chavinha? No meu não aparece essa chavinha. Vamos lá. Pra você ativar essa chavinha, você tá vendo esse sistema aqui? É o sistema de origem? Todos os pontinhos, todas as missões de todos os planetas, você tem que ter concluído todos. Todos sem exceção de nenhuma. Incluindo o assassinato do Hopalolish, que tá aqui, que só aparece quando você faz a nova guerra, se eu não me engano. E Zaryman, incluindo também Zaryman. Então você tem que concluir Zaryman, tem que concluir a jornada Anjo de Zaryman, nova guerra. Todas essas jornadas mais importantes pra você tá tendo acesso a todas as missões, incluindo a lua também, que é liberada em uma jornada. Então você tem que fazer todas as jornadas, primeiramente as jornadas principais, pra tá liberando as jornadas, pra tá tendo acesso a Zaryman, ao assassinato do Hopalolista, a lua. Fazendo essas jornadas, vai liberar as missões, né? E você vai concluir as missões. Se você concluiu todos os pontinhos, sem exceção, pessoal, do mapa, aí sim vai liberar essa chave pra você, do percurso de aço. Aí você vai poder trocar o seu sistema de origem normal, pro sistema do percurso de aço, pra tá fazendo as missões de nível mais alto. Lucas, é foda, né? Então se o percurso de aço só serve pra mim tá tendo 100% de chance de recurso e 100% de chance de mods, não, pessoal, não serve só pra isso. O percurso de aço, sabe o Stalker? O Stalker, aquele carinha que fica brabo quando você vai lá e faz qualquer missão de assassinato, aí você conclui essa missão de assassinato, aí ele manda uma mensagem pra você, tipo, suas ações têm consequência. Aí ele vai, de vez em quando, quando você tá marcado pra morrer por ele, ele aparece lá na missão e enche seu saco e quer te matar, ele dropa a espadinha lá, dropa um arco também, o arco pavor, esse meliante aí. Esse meliante, no percurso de aço, ele sempre vai aparecer de tempos em tempos, você tem que ficar ali uns cerca de 5, 6 minutos fazendo a missão, ele vai aparecer. Quando ele aparece, você vai ter que lutar contra ele. Já adianto que todos esses benefícios que o percurso de aço tem pros inimigos, também tem pra ele. Mais vida, mais escudo, mais armadura, enfim, todos esses benefícios também afetam ele. Ele é forte, tá, pessoal? No aço, ele é muito forte. Então, você matando ele, ele vai dropar essência de aço. O que seria essência de aço? Essência de aço, você só farma matando ele, beleza, pessoal? E também nas incursões que tem no modo percurso de aço. Então, as incursões de aço que você faz as missões, recebe também. Mas, necessariamente, é matando ele, beleza? Então, você matando ele, você vai ter essa recompensa, a essência de aço. Lucas, pra que serve essa essência de aço, pessoal? Serve pra você ir lá no Tenchim. Você vem aqui em conclave, vai lá visitar o Tenchim. Eu não vou cortar, tá, pessoal? Pra vocês verem o percurso completo, o caminho completo de como funciona, beleza? Beleza, chegando aqui, a gente vai lá falar com o Tenchim, né? Aí você vem aqui, porque vai liberar o Tenchim, vai liberar tudo, depois de todo esse processo. Vai aparecer aqui pra você, honras do percurso de aço. Que é o que eu mostro toda semana pra vocês, no giro dos NPCs. Essas recompensas aqui, você só compra com essência de aço. No caso, eu tenho 35 essência de aço, tenho até que farma mais. Cada item desse, né, ele vale a essência de aço. O mais importante aqui, pessoal, que é legal de você comprar, são os adaptadores arcanos pra arma primária e arma secundária. Eu já expliquei pra vocês em outros vídeos que as armas primárias e as armas secundárias, elas não têm arcano nativo. Pra você liberar o espaço de arcano nelas, você tem que equipar esses adaptadores. Por isso que ele só vende no percurso de aço. E também, no percurso de aço, além de você farmar essência de aço quando você mata o meliante, você também vai farmar arcanos pra suas armas primárias e armas secundárias. Por isso que vende os adaptadores por essência de aço. Aí você vai lá, farma bastante, tem decodificador riven também, toda semana, tem umas efêmeras, uns cosméticos. E toda semana tem uma rotaçãozinha aqui de itens, pra quem não conhece, tá, pessoal? Aí você farma uma essência de aço, vai lá e pega. Cada meliante que você mata, se eu não me engano, acho que é duas essências de aço, é duas ou é três. É um negócio assim, pessoal, não é muita não, tá? É duas ou três, é nessa faixa aí. Aí você junta essas essências, vem aqui e troca por itens. Já falo, a essência de aço também é afetada por bônus, tá? Caso você tenha bônus que dobra a quantidade de recursos coletados, ela também vai dobrar, beleza? Então é dessa forma que você faz percurso de aço. Isso é o percurso de aço. Eu creio que eu expliquei tudo pra vocês, mas se alguém tiver ficado ainda com alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu respondo nos comentários sem problema nenhum. Resumidamente, pessoal, o percurso de aço é isso. Pra liberar, como eu já expliquei, você tem que liberar todas as missões, todos os pontinhos, fazer todos os pontinhos que estão piscando no mapa. Vai liberar a chavinha, já expliquei as vantagens dos inimigos e as vantagens que você vai receber dos recursos. E já expliquei também sobre o meliante que aparece lá e você tem que matar ele. Vai estar aparecendo aí na tela uma foto do meliante pra vocês verem quem é o meliante. É o Stalker, beleza, pessoal? Então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dicas e sugestões nos comentários, beleza? Muito obrigado. Valeu e... Falou! 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 Obrigado.